Olá, meu amor! Eu vi a turma turma Vai ser matando Eu vi a turma turma Eu vi a turma turma Eu vi a turma turma Nós ninjas nunca Hetas Eu vi a turma opinions Então nós seira E teatrem Eu vi a turma né? 分amos que paru Ámning Oh, não! E aí, pisa! E aí! Wow! Pisa! Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau, 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 uau. Uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Tchau, tchau, tchau.